Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de notícias, vídeo de novidades, vídeo aí de informações para o canal. Já vai deixando aí seu like, seu gostei, seu joinha para ajudar o canal, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos nessa. Hoje vamos falar novamente sobre Kirby's Return to Dream Land Deluxe, faltam poucos dias para o lançamento do game, estou muito ansioso para trazê-lo para o canal. E hoje vamos analisar o conteúdo que foi mostrado na última Nintendo Direct, que eu não tive tempo de comentar também, assim como a parte do Pikmin, para mostrar o modo extra de jogo. Então vamos juntos assistir ao trailer e depois vamos comentar. Vamos lá! Que bonitinho, né cara? O jogo tá muito bonito, né cara? Tá uma coisa linda de se ver. Epílogo do Magalor, viajante interdimensional. Tudo o que ele pode fazer agora é um ataque básico e descanso. Para recuperar os poderes de Magalor, você vai ter que coletar pontos mágicos por derrotar os inimigos. Com pontos mágicos, diferentes habilidades podem ser destruídos e enhancedos. Improvar a levitação do Magalor. Ou aumentar o seu ato de ato. A ordem em que você restaura seus poderes é a parte de você. Vai ser muito divertido, mano. Caraca, o tamanho do chefe, velho. Caraca, o tamanho do chefe, velho. Pós falando da demo que nós já trouxemos vídeos aí, galera. Beleza. Olha só. Tá. Primeiro lugar. Esse conteúdo, tá galera? Ele não tava na versão original do Kirby's Return to Dream Land, que era exclusivo do Nintendo Wii. Tá? Não tinha nada desse tipo. Tinha o modo história e acabou. O que que aconteceu? Eles adicionaram um novo modo, né? Uma nova história do Magalor. Chamado o Epílogo do Magalor. Então ele é um personagem que faz parte da história ali. Na verdade você vai ter que ajudar ele a coletar as partes da nave dele, né? Porque a nave dele caiu e se quebrou. E aí o Kirby e seus amigos vão ajudá-lo. E aí depois de ajudar ele acontecem umas coisinhas que eu não vou dar spoiler e o sistema se resolve todo, tá? O problema é resolvido. E aqui ele perde todos os seus poderes, tá? Então ele era um ser muito poderoso, o Magalor, tá? Muito poderoso. E acontece alguma coisa que ele perde os poderes ali depois da história do Kirby. Aqui tem até a logo, né? Lembrando que o jogo vai estar em português, português Brasil. Então, Epílogo do Magalor, o Viajante Interdimensional. Epílogo significa que acontece depois da história principal, tá? Então você zerou o jogo e foi. Tanto que aqui em cima, se vocês forem ver, tá escrito A versão europeia do jogo inclui o idioma português do Brasil. Ou seja, não é nem português Portugal, é português do Brasil. O que mostra como a Nintendo tá priorizando o país e o lugar de Portugal, né? Bom, você começa aqui sem muitas habilidades. Você só tem um tirozinho normal e um pulinho nada a ver, tá ligado? Um pulinho básico. Só que conforme você vai enfrentando os inimigos, você vai recebendo essas esferas, tá? Elas vão ficando aqui acumuladas nesse canto superior esquerdo da tela. E aí você vai somando recursos. E são esses recursos que vão te possibilitar depois melhorar as habilidades. Olha só. Então aqui, ó. Vocês podem ver que os inimigos, eles dão todos aí, né? Inicialmente o mesmo poder, o mesmo tipo de item. Então aqui nós temos 348 pra gastar. Então você pode gastar na esfera mágica, que é o ataque principal, né? Pra dar um ataque direto nos inimigos. Você pode gastar num ataque superior pra jogar a esfera pra cima. Você pode gastar em levitação pra ele flutuar. E você pode gastar em vida. E os outros aqui não abriram ainda, né? Então você vai ter novos upgrades pra colocar. Lembrando aqui que tem nível máximo, né? Ele vai pro nível 2, mas o máximo é o nível 4. Então, ó. Ele melhorou da levitação. E agora, no lugar daquele pulinho, ele consegue levitar, ele consegue flutuar por mais um tempo, ó. Então ali tá dizendo que não existe ordem certa pra fazer isso, tá? Você pode escolher. Você gosta mais de voar, coloca o poder de voo. Você gosta mais da esfera pra frente, bota a esfera pra frente. E por aí vai, tá? Existem mais de 20 cenários pra você explorar. Ou seja, vão ter 20 fases pra você aproveitar nesse modo. De diversos tipos de cenários diferentes. Então, vocês viram, tinha um cenário de deserto. Aqui é um cenário meio gelo com gelatina, né? Dá pra jogar cooperativo com 4 jogadores no mesmo console, tá? Então, não dá pra jogar, pelo menos, esse modo aqui no online. Então você tem que jogar cooperativo no mesmo videogame. Tem chefes também, né? Como vocês podem ver. E ele vai melhorando, ó. Tanto que aqui ele solta um Kamehameha, né? Isso aí não tem. Isso aí é um Kamehameha. Cara, é um Kamehameha. Não tem como. Ó, deltando todos os bichos aqui. Ó, lembrando que você tem que zerar o jogo principal, tá? Então você não pode jogar esse epílogo antes de terminar a campanha do Kirby's Return to Dream Land. Que com certeza vai ser tranquilo que você zera o jogo e depois vem pro epílogo do Megalor. Muito maneiro, cara. E aí? Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Que é o joguinho que nós já fizemos aí o vídeo da demo. Beleza? Ó, tá pra câmera principal. Então, pessoal. Essas são as novidades do Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Aguardo vocês aí no canal nas próximas semanas com os vídeos, tá? Eu vou avisar pra vocês justamente quando é que eu lanço. Porque o jogo vai lançar dia 24 e eu vou estar, infelizmente, viajando. Mas assim que eu retornar eu começo a série, tá bom? Então fiquem ligados aí no canal. Eu vou deixar um vídeo explicando, um postzinho aí pra vocês. Sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!